Olá, seja bem-vindo ao Espaço Mais Vida. Hoje viemos ao bairro do aeroporto A, na cidade de Maputo, para conversar com Lúcia Lemos, que ela é artesã e tem deficiência visual. Vamos acompanhar? Lúcia, conta-nos um pouco o que aconteceu para ter deficiência visual. A deficiência visual, desde a criança tinha dificuldade de ver, mas no quadro, as escritas, já usava óculos. Depois cresci, quando tinha uma criança, de repente, tinha uma criança de uns 1 ano e 6 meses. De repente, a vista não conseguiu. Estava a ver turva e não ver bem. Nesse dia, depois fui no hospital e disse que não havia mais sucesso de poder ver mais. Pode-me contar a iniciativa da mãe de ser artesã? Assim, a partir do dia, eu pensar de ficar, mas é de ficar mesmo sentada, não fazer alguma coisa. Como já sabia um pouco de fazer crochê, andava a pegar uma agulha de crochê com linhas, fazia qualquer cozinha. Era um par de sapatinho, disse criança com agulha, com linha. As pessoas gostavam, mas sabem pessoas, por exemplo, aqui as pessoas, outras pessoas não dão valor. O sapato aqui é feito de um tecido estipano. Alguém arranja para mim, trabalha. Ela me oferece, ela é medista. Me oferece, faz tudo, questão de arranjar, levar, aqueles paninhos, guardar. E ela, depois chama o meu filho, ir carregar, vir me oferecer. Começa a trabalhar com tesoura, arranjar bem, bem aqueles trapinhos. E leva um saco, que é este. Começa a levar a agulha de gozer, banhar um saco, tratar bem esse saco para não desfiar. Que tipo de tecido aqui é usado? É, 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 como um vestido não pode ser uma coisa assim, pesada, com linha mais grossa. Tem que ser com um pouco de linha, um pouco fina, para não pesar, né? Porque é preciso de furo esse vestido aqui. Porque uma pessoa não pode usar as cinco asfaltas. Quanto que custa o vestido? Vestido, é. Já, como linha não são fáceis a apanhar. Isso aí vai, pode depender de linha que vão gastando aqui, através dos custos. Mesmo para terminar, qual é o apelo que deixa para a sociedade e para as pessoas com deficiência, que muitas vezes deixam se levar, praticando minicidade? Na sociedade também, há pessoas que têm dificuldade, que nem crianças deficientes, escondem em casa, não deixam no público, deixam, não sei, nem nos quadros. Talvez as pessoas só dizem, aqui tem criança aí. Aqui tem o que quer dizer, outros antes chegam a ser adulto, em termos de falar, porque nunca vi outras pessoas. Muito obrigado, mãe Lúcia Lemos, por ter nos recebido e contar um pouco daquilo é a trajetória, não é? E como aprendeu a fazer esses produtos fantásticos, produtos valiosos, não é? Que convido, assim, amigo, telespectador, que procurem, que queiram aprender a fazer crochê e não só. E outras várias coisas, eu também agradeço, assim, pela sua audiência e pela preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.